Música Se você se sente só e imundo Júlia-se maior, pecador nesse mundo Lutou e reandou com as próprias forças que a gente mais passou E desistiu, Jesus morreu por você E te deu vida nova, nova vida em fim O seu amor é imenso para nos salvar Sua graça nos basta A distância As fraquezas, os desejos do Senhor Não podem impedir Sua entrega ao Senhor Jesus morreu por você E te deu vida nova, nova vida em fim O seu amor é imenso para nos salvar Sua graça nos basta O seu amor é imenso para nos salvar Sua graça nos basta 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 E aí